Música 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 E sabe que ainda não tem mais poesia que pegar em mim Pelando os teus bilhetes, não penso o que me fiz Querendo ver o mais distante sem saber o ar Desprezendo as asas que você me deu Pela lua, aquela gravidade, a última ouve fim do lugar A perecei a doceira, a humanidade, a imagem bailaí A gente gostei Hoje eu joguei nada por essa flora Pelando os teus bilhetes, não penso o que me fiz Com cartas e fotografeiras, gente que foi embora A casa foi cobrada, sim Pela lua, aquela gravidade, a gente que foi embora A casa foi cobrada, sim A casa foi cobrada, sim A casa é mais linda A casa foi cobrada, sim A casa foi cobrada, sim Ela foi cobrada, sim A casa foi cobrada, sim A casa foi a ifa Se inscreva. 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 Se inscreva.